Achamos no Brasil um animal de estimação que pesa uma tonelada e tem nome de fruta. É gente, o nome dele é abacaxi. O Samuquinha foi saber que bicho é esse e tomou um baita susto. Estamos a caminho de Tietê, no interior de São Paulo. A missão do Samuquinha hoje é encontrar um animal que conquistou a cidade. E o Samuquinha tem um presente para o bichinho tão famoso e querido. E aí, meu povo? Estou chegando aqui na casa do Wilson e da Márcia. Eles que têm um animal de estimação conhecido como abacaxi. Então eu trouxe logo esse abacaxi aqui, que é para poder já agradar, né? Falaram que esse animal gosta muito, que come. Então eu quero saber que bichinho de estimação é esse que eles têm. Um bicho bem especial. Olha aí o Wilson vindo aqui. Tudo bom, rapaz? Tudo bem, você? Tudo bem? Graças a Deus, rapaz. Vem cá, você é a? Eu sou a Márcia. É a Márcia. Pronto, o casal Wilson e Márcia. Cadê? Ele está aqui na frente? Não, ele está ali no fundo. Não está na casinha, não? Não, fica no fundo ali. Ah, fica no fundo. Usa coleira assim? Não. Não fica na casinha, no quintal? Não, não. No couro? Não, não dá para pegar. Como assim? Eu estou desconfiado. Como assim? Você quer conhecer ele? Eu quero conhecer o abacaxi. Mas por que abacaxi? Porque quando ele era pequeno, a gente dava abacaxi para ele, ele gostava muito. Ele gosta muito do abacaxi, ele gosta de frutas. Bicho que gosta de abacaxi? Essa eu quero ver. Eu imaginava que eu já ia chegar aqui e fazer... Abacaxi, abacaxi, abacaxi. Não, não. Ia chegar, pular no meu colo. Maior um pouquinho. É um pouquinho maior? É um pouquinho maior, mais pesado. Um pouquinho não dá para carregar no colo. Um pouquinho maior, um pouquinho mais pesado. Não usa coleira, não está na casinha. Ah, agora complicou. Que bicho é esse, hein? Simbora, saboquinha. Vamos conhecer o abacaxi, ó. O xodó da cidade passa as manhãs em um terreno perto da casa dos donos. Ele é grande. Ele é enorme. É enorme. E já comecei a ficar com medo. Não, mas ele é... Assustado. Ele é dócil. É dócil? É dócil. Ele é só tamanho e... É um dinossauro. É quase um dinossauro? Quase um rinoceronte. Quase um rinoceronte. É quase um rinoceronte. Então, para chegar no abacaxi, tem que fazer esse caminho aqui. É pelo mato mesmo. É pelo mato. Tem que fazer esse caminho aqui porque a gente deixa ele aqui. Porque ele é muito grande e não dá para deixar dentro do quintal de casa. E você não tem medo de alguém levar ele, não? Roubar? Ou ele fugir? O abacaxi, a gente tem medo. Olha só. O mato aqui é alto. Está quase, ó. Nós temos medo de levar o abacaxi. Só que, como todo mundo gosta do abacaxi aqui, Então, todo mundo faz a segurança dele. Eu acho que eu já estou vendo o abacaxi. Olha só. Eu estou vendo o abacaxi, gente. Estamos chegando perto do abacaxi. E eu não largo isso aqui, ó. Ele está descansando lá. Ele já vai ver. Ele está descansando? É, ele já vai ver você com o abacaxi na mão. Eu acho que ele vai... Não vai me estranhar, não. Espera aí. E essa corda aqui? Essa corda é do abacaxi. Espera aí. Não? Como assim? É a dela, é do abacaxi. Ela está amarrada aqui, ó. Está amarrada aqui. Olha, gente, ali onde é que está. Olha. Está no toco. Agora deixa eu ir seguindo a corda. Vem comigo. Vem com o samuquinha. Vem com o samuquinha. Ele já está vendo você. Vem com o samuquinha. Olha lá. Ele já viu o abacaxi na sua mão. Agora eu vou parar aqui. Eu não chego mais perto. Está com medo? Olha só. Pode mostrar. Esse é o abacaxi. Rapaz, o abacaxi é um boi. É um boi. Um senhor boi nelore. A raça veio da Índia há muitos séculos e predomina no rebanho brasileiro. E vocês têm ele desde quando? Isso. A gente faz quatro anos e meio que a gente tem ele. Desde que ele nasceu? Acho que ele tem sete meses, mais ou menos, oito meses. Foi desmamar e a gente já pegou, já trouxe. Rapaz, você criou como um cachorrinho. Como um cachorrinho. E sabe quanto pesa este abacaxi? Uma tonelada o peso dele. Uma tonelada? Uma tonelada. Uma tonelada. Uma tonelada. Rapaz, eu não estou acreditando. Uma tonelada. Ah, tu vai conhecer um animal dócil que gosta de abacaxi. Você pensa que é um gatinho, um cachorrinho, ou um papagaio, ou seja lá um passarinho. Ele é doce? Ele é muito doce. Pode chegar lá. Rapaz, ele não é brabo, não. Ele é deita no colo. Se ele deixar eu chegar lá agora, ele vai deitar no meu colo. No seu colo ele deita. E aí, Samuquinha? Vai encarar? Rapaz, eu não sei nada. Você está com medo? Vamos chegar lá para o medo? Medo sempre tem. Vamos chegar lá para o medo? Estamos de volta com o Achamos no Brasil. E a história é de um boi de estimação, o boi abacaxi, que até passeia com os donos nas ruas. O Samuquinha, medroso que só ele, vai encarar dois desafios. O primeiro é dar comida, um abacaxi, na boca do boi abacaxi. O boi abacaxi passa as manhãs neste terreno ao ar livre. O animalzinho de estimação do Wilson e da Márcia botou medo no Samuquinha. Rapaz, eu não sei nada. Você está com medo? Ele não tem coragem de entregar o abacaxi que levou de presente para o boi. Que cara é essa aí, homem? Olha aí, a Márcia vai pôr o abacaxi do lado, só para vocês verem o tamanho. Olha o tamanho da Márcia do lado dele. Márcia, senta aí, Márcia, que eu duvido. E se escora nele. Rapaz, a Márcia é corajosa. Vai tu também, Wilson? É você. É você também. Espera aí, agora não. Tem calma. Aproveita, Samuquinha. O boi abacaxi está tirando uma soneca agora. Vai lá. Gente, impressionante. O Wilson senta lá e o boi abacaxi coloca a cabeça no colo do Wilson. E dorme. Parece que você está com um cabriquinho, um bezerrinho. Está dormindo, roncando. Olha só. Está dormindo. Dormindo e roncando. A soneca foi curta. O abacaxi acordou com o cheiro do abacaxi. Olha aí o abacaxi, já lambeu no abacaxi. Querendo comer. Olha o tamanho da língua dele. Não, mas eu sei que vai dar. Gente, ele é muito grande. Mas é você que vai dar o abacaxi para ele. Você entrega o presente. Não, mas tem que descascar, não? Não, ele come assim mesmo. Ele come com casca. Come com tudo. Para a sorte do Samuquinha, o boi abacaxi está sem fome agora. Ele está com sono. Olha, olha. Ele esticando a pata. Olha ele virando, deitando. Ele faz isso com todo mundo ou só com vocês? Com todo mundo. O animal gosta de um chameiro. E não se importa com as brincadeiras do dono. Olha aí, o Wilson vai levantar o abacaxi. Porque ele está deitado desde a hora que eu cheguei. Vamos. Vai. Vamos, vamos. Será que é difícil levantar o abacaxi? Não, é fácil. Uma tonelada. Vamos passear, X? Vamos? Ai, meu Deus do céu. Vamos? Espera aí. Espera aí, espera aí. Olha só o tamanho do boi abacaxi. Ele é maior do que tu, Wilson. É maior. O abacaxi é o boi mais querido da região. Gente, duas crianças alisando o boi abacaxi. Você não tem medo, não? Não. Você vem aqui falar comigo que eu não posso chegar perto, não. Você tem medo, não? Não. Elas até montam no boi. Viu, Samuquinha? Vê se aprende, rapaz. Põe a outra perna lá. Isso. Assim. Venha bem pra frente. Eu estou impressionado. As duas? Agora as duas estão em cima do boi abacaxi. Quando o sol aperta, o abacaxi vai pra casinha dele. Ele já sabe o caminho, vai sozinho. Vai pra casa dele, olha lá. Então vamos acompanhar ele, olha. A casa construída pelo dono, fica perto do terreno onde o abacaxi passa parte do dia. Ele vive aqui com a família toda. A esposa Estrela e a filha Lua. Isso, olha lá, Estrela lá. Ela estava com saudade dele. Olha como que pode. Estrela um beijo na boca. Olha lá, estão namorando, olha lá. É, abacaxi é um danado. Agora o boi apaixonado vai pra casa dos donos. É hora do banho. E atenção, Samuquinha. É melhor tomar coragem. Você não sabe o que te espera. Olha aí, vindo o Wilson, a massa e o abacaxi. E eu daqui tá bom demais. Vai colocar ele aí, é? É, vou dar um banho nele agora. Ele toma banho aqui na calçada da sua casa. Toma na calçada de mangueira. O abacaxi vai tomar banho de mangueira. E o Wilson precisa de um ajudante. Você não vai se negar, né, Samuquinha? Me aperte. Eu vou. Tô vencido. Eu nunca cheguei tão perto de um boi na vida. Ai, meu Deus, deixa eu tocar dele. Ele não vai dar uma coiçada em mim, não? Não. Ó, gente, eu tô tocando no abacaxi. Vai lá, eu jogo a água sem se esfregar. Sabonete de limão ainda. Sabonete de limão. Olha lá. Tá cheirando. Eu tô dando banho no abacaxi, me dá, me dá. Rapaz, não tô acreditando, não. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos pra essa coisa dele. Pera aí. É aos poucos. Era uma mosca. Fique um sushi, era uma mosca. Tá gostando do abacaxi? Tá legal aí? Eita, ele faz até pose pra câmera. Esse boi é um artista. Agora, o Samuquinha se animou. E, finalmente, vai entregar o presente que trouxe para o boi. Não, ele vai pegar o abacaxi. Não, dá tudo, dá tudo. Vai, 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 dá tudo. Abacaxi comendo o abacaxi. Olha aí, ó. Acabou, senhor. Parece um cachorrinho lambendo o dono. Toda semana, o dono leva o animal de estimação para um passeio. Dessa vez, o destino é a represa, que fica distante. Por isso, ele vai de caminhão. Ele vai entrar. O abacaxi vai entrar. Entrou! Olha só. Caminhão chegou. Caminhão chegou. Tá saindo o abacaxi. Ô, abacaxi. Saiu. Fácil, fácil. O abacaxi virou a atração no pesqueiro. Passa a mão dele aí, Sérgio. Bicho. Tem coragem de subir? Ah, não sei. Aí é mais 500. Aí é uma história diferente, hein? Não é que o turista vai tentar? Rapaz, eu não digo é nada. Com a escada aí. Tu vai subir mesmo. E aí? Olha. O bicho é manso, hein? O boi abacaxi é tão manso que dá para deitar em cima dele, ó. Tirar um cochilo. Dá para tirar um cochilo gostoso. Fofinho, fofinho. Fofinho, hein? O Wilson não troca esse boi abacaxi por nada. Tem uns que falam assim, estou de olho nesse cupim aqui. Então vamos arrancar esse olho fora. De maneira alguma, o abacaxi vai para o fogo. Não vai, não. É sua paixão. Esse é. Esse vai morrer. Nem o urubu não vai comer a carne dele. Olha. É paixão mesmo. Você é. Márcia, é o seguinte. Vou lhe fazer uma pergunta. Atenção todo mundo. Se for para escolher abacaxi ou amácia, o que é que o Wilson escolhe? Quem aí escolhe? O abacaxi ou amácia, que é a esposa? Eu estou botando você na saia justa aí. Ela já está rindo. Não, é os dois. Não, não escolhe um. Tem que ser os dois. Um complementa o outro. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Aê! Aê! Agora um beijinho no boi. Aê! Já fizeram muitas propostas e a resposta do Wilson é sempre a mesma. Amor não se vende. É isso aí. Amor não se vende. E aí, Samuquinha? Perdeu mesmo o medo do boi abacaxi? Rapaz, peraí, peraí. Então prova. Não é que o Samuquinha conseguiu? Olha aí o Samuquinha em cima do abacaxi. E sem botar as mãos, hein? Eu sei. Eu sei. Peraí, peraí, peraí. Eu tô, eu tô, eu tô estátua aqui. Um bichinho de estimação de uma tonelada que virou o xodó dos moradores. E que adora abacaxi. É o boi abacaxi que nós achamos em São Paulo. Achamos no Brasil.